Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, agora entre o Galaxy S20 FE versus o Redmi Note 10. E para iniciar esse comparativo, no Galaxy S20 FE ele é um celular 4G, dual chip, a altura dele é de 16cm e a largura dele é de 7,4cm, e a espessura dele é de 0,8cm. Já no Redmi Note 10, ele é um celular 4G, dual chip, a altura dele é de 16cm e a largura dele é de 7,4cm e a espessura dele é de 0,8cm. Já nos dados técnicos, no Galaxy S20 FE ele é um celular Android 11, ele vem com octa-core 2.7 e vem com a opção de Snapdragon 865. Vem na versão 6 ou 8GB de RAM. Já no Redmi Note 10, ele vem com Android 11, octa-core 2.2, Snapdragon 678 e vem na versão 4 ou 6GB de RAM. Já no quesito tela, no Galaxy S20 FE, ele vem com um display infinito de 6.5 polegadas Full HD de 2400 x 1080 pixels, com uma tela Super AMOLED, com uma câmera frontal de 32MP e vem também com sensor de impressões digitais na tela. Já no Redmi Note 10, ele vem com uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD de 2400 x 1080 pixels, com uma tela Super AMOLED, com uma proteção de tela Gorilla Glass 3 e vem com uma câmera frontal de 13MP. Já no quesito câmera, o Galaxy S20 FE, ele tem uma câmera tripla, sendo que a principal é de 12MP, a grande angular de 8MP e a tela objetiva de 8MP e ele tem estabilização ótica. Já no Redmi Note 10, ele tem uma câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48MP, a grande angular de 8MP e a macro e a sensor de profundidade de 2MP e ele tem estabilização digital. Já no Galaxy S20 FE, ele tem uma bateria de 4.500 mAh, tem um armazenamento de 128GB e o expansivo dele é de até 1TB no cartão de memória. Já no Redmi Note 10, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, com armazenamento na versão de 64 ou 128GB e o expansivo no cartão de memória de até 512GB. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e comente qual o próximo comparativo que você quer. E também acesse os links de promoção na descrição. E para finalizar esse vídeo, o Galaxy S20 FE, ele tem um design de cores vibrantes, tem uma câmera com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30x e tem uma proteção contra água e poeira. Já no Redmi Note 10, ele tem sensor de digitais na lateral, alto-falante estéreo e tem um controle remoto e tem um desbloqueio por reconhecimento facial. Bom pessoal, aqui nós ficamos com mais um comparativo e coloca aí no comentário qual o celular que você gostou mais e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.